A Liga Francesa de Futebol Profissional anunciou nesta quarta-feira que Neymar está suspenso por duas partidas após a expulsão no confronto entre PSG e Olympique de Marsella. A entidade informou que vai abrir um processo para investigar a acusação de insultos racistas de que o atacante brasileiro foi alvo no domingo. A partida terminou com cinco jogadores expulsos nos minutos finais e o time da capital francesa foi derrotado por 1 a 0. Neymar deu um tapa na cabeça do zagueiro adversário Álvaro Gonzalez, a quem acusou de racismo durante o jogo. A comissão disciplinar da Liga Francesa disse que as certezas não são suficientes para convocar os jogadores e que vai fazer uma análise mais aprofundada das imagens e interações entre o espanhol e o brasileiro.